Bom dia, partindo para mais um dia aqui na França e hoje vamos conhecer a Catedral de Notre Dame, entre muitas outras. Começamos dia com, comendo quiche de espinafre, jettôme de tomate, creme bouillon. E esse aqui, como que era o nome desse? Não sei o que, estamos na prática. Nossa padaria de esquina. Olha como está o dia de hoje. A gente esqueceu uma coisa aqui no quarto, então depois do café da minha gente voltou e aproveitar aqui para mostrar para vocês. Essa cara do nosso hotel e como que está o dia. As coisinhas que eu comprei antes na Primark. Muito barato aquela loja, hein? Fecha a porta. Essa aqui é uma lembrancinha, comprando essa plaquinha. Olha lá da Primark. Três euros, tudo na promoção eu comprei. A gente tava com uma presta, mas subimos. Para dar para as meninas. Favetinha. Bolsinha de Amsterdã. Compreendo a Holanda. Isso aqui foi o que tem lá do Museu da Amsterdã. Compreendo a Holanda. Máscara lá. O Marcelo gosta de máscara. Compreendo a máscara. Compreendo a máscara. Compreendo uma luta. Um estojinho aqui. Cortar a unha. Essas coisas. Compreendo a esterda. Tem outro igual que é os espelhinhos. Mais bonitinho. Mais bonitinho. E aqui. Outro espelhinho. Uma base. Compreendo essa Corpacinha. Compreendo a cópia. É bonitinho. Acabamos de sair do metróleo. A gente não tá movimentado assim. O nosso primeiro ponto turístico é aqui Não já estoura Então tá fechado Então não sei se a gente vai conseguir Entrar ou não Vou tirar uma só A gente saiu daquela torre lá Se eu não me engano essa aqui é a ponte mais velha Não tenho certeza, tem que ver Aqui ó, é a ponte de Nova Iorque Mó trânsito aqui agora Mas olha que bonito, só monumento É tudo grande aqui Aqui estão os três lugares que a gente vai ir O meu nome aí que eu não sei Ó que bonito Vamos ver Começar a usar o nosso Museu Paz Hoje Olha o ponto de ônibus aqui A gente ontem usou a noite ônibus Ó Tá no meu bolso E o legal daqui, não sei se eu já mostrei Mas tem carregador de USB aqui ó Tá vendo? Você pode chegar e carregar seu Banquinho pra sentar os bancos de jornal Eu vou mostrar hoje que já tá vindo Eu acho que o nosso ingresso funciona E esse aqui é uma boca de jornal Vamos começar hoje esse espaço aqui E vai ter quatro dias né Aqui ó Parece que é meio bom pra sentar o meu cabelo cheio de fogo Vou pegar as nossas cobras É bem sufrido ó Mas é vazio, não sei nada Essa cor aqui tem umas cadeiras aqui pra sentar E o que que seria isso aqui? Vamos adelantar mais Agora a gente vai subir É muito grande aqui ó Estão aqui reformando Vamos entrar aqui Esse deve ser aquele onde fica o homem né Da guarita Tem tudo aqui Olha como que era o chato Não é muito escuro Agora dá pra vocês verem nada Muito escuro Agora a gente entrou numa sala que tá tudo assim Um monte de nome na parede Tudinho ó Tudinho ó Sala dos nomes Olha o fone dessas pessoas Olha o fone dessas pessoas Vou contar a história Vou contar a história Vamos ver se a gente acha alguma prisão Vamos ver se a gente acha alguma prisão Acho que é tudo igual Acho que é tudo igual lá embaixo onde fica a bonita Não tinha janelinha ainda Isso é mais que tudo Isso é mais que tudo A suíte de Maria Antonieta As coisas que tinha Que tinha naquela época As coisas que tinha Que tinha naquela época Um confeccionário Um confeccionário Eu acho que já acabou Vamos dar pra gente tá descendo mais um aqui Tem aqui um lugar pra entrar Vamos ver Uma memória de Madeleine Madame Elizabeth Essa daqui Parece aqueles filmes antigos que a gente assiste Tipo do Rei Altura e Companhia Bem assistido mesmo Então é isso que tem por aqui Não tão interessante eu achei Saí de lá A gente tá aqui ó Palácio da Justiça Mas aqui não pode entrar Dó Que imponente Liberdade, igualdade e fraternidade E agora a gente tá indo para Saint-Piné-Chapain A gente saiu desse aqui ó Consulgeria Gente, tô falando muito errado Eu tô falando dizer pra vocês E aqui era o Palácio da Justiça E agora a gente vai pra cá Entraram por aqui E também ainda continuar usando aquele Cartão lá Por isso que é bom Você não pega a pilha Passa tudo direto E eu comprei na página deles mesmo Eu tenho quatro dias para usar E eu tenho quatro dias para usar Palácio da Justiça Nós estamos aqui ó E agora Vamos ter paciência Ela risa Vai levar a Mirce Vai levar a Mirce A Mirce hoje tá que tá Saudar a Mirce Saudar a Mirce Aqui ela dá pra ter uma visão melhor Olha ó E aqui deve ser o Palácio da Justiça Que a gente não conseguiu entrar Tá E o que o policial anda muito animado Vamos entrar aqui Vamos ver se dá pra gravar se não der Acabamos de entrar Olha Ó Tem uma lojinha para comprar umas coisinhas aqui E olha esse tema Mas primeiro Eu vou lá em cima Tá todo mundo filmando É? Todo mundo tá entrando aqui primeiro Eu quero ver lá de cima Olha como que é Porque aqui é muito escuro Não adianta eu ficar gravando Aqui embaixo para você Vamos andar assim Mas vamos subir Vamos subir Vamos subir Aqui na terraça Parece quando a gente recebeu aquele avanço Sacré-cré Quem tá aqui? É Aqui é o nosso Boa Aperaço Parece o outro né O outro Sacré-cré Olha que bonito aqui Nossa Não é só terraça não Não é só terraça não Não é só terraça não Aqui que é bem mais bonito Aqui a parte de fora Mas olha a parte de dentro Tem 15 janelas Aqui Olha que bonito Olha que bonito Nossa tem muito estranho Eu só fiquei sabendo Que são 15 janelas Porque a mulher falou São 15 ventanas De 15 metros Pra sair da sorte Mas aqui a gente tem uma vista também Essa tá bonita É muito mais imponente Muito mais bonito E tem a claridade da luz Muito escuro pra mim gravar e mostrar as coisas pra vocês Mas aqui está Não dá pra ver nada E os nove Mais coisinha que a gente tem que fazer Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada É esse não pra você Tem que ser assim ó Vem Esse aqui é chefão né Parduro É esse aqui no cavalo né Aqui o cavaleiro É um museu que vai ficar O forte né Aqui o Corcunda O lugar do Corcunda de Notre Dame Não pode ver se Ah mas será que lá não vende? Porque lá mesmo Onde que é o lugar Onde que é o lugar Pode ser também Gente Eu tô tirando uma foto Do Corcunda Aqui ó 20 euros Boca de brinco Boca de brinco Pequenas joias Tem o lápis aqui É Bonito lápis né Bonito lápis Tem bastante coisinha Comprar um lápis para na Aqui a casa Aqui Aqui Chegamos aqui na Catedral de Notre Dame Eu vim aqui ó Tudo em reforma Tudo em reforma Fica mó feio pra tirar foto É Membro Sim Ó A plancha de despedida e reforma É É É É É É Então vai ficar com esse barulho no fundo A gente ainda quer andar nesses aqui ó Nessas patinetes motorizados Agora vamos entrar nela Olha aqui Aqui É É É É É É É Aqui é tudo em condense Nossa tamanho Olha Tudo tem que tirar as coisas pra passar por distorção É É É É É É É